E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus locos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte Vocês lembram aí, pra quem tá acompanhando o canal, que em um vídeo anterior eu testei a fidelidade da ficante de um amigo meu E galera, meu amigo, no dia que a gente fez o teste de fidelidade com a ficante, ele ficou muito pistola Muito pistola, porque a menina não valia um cento, é sério, a gente foi pra testar a fidelidade dela E galera, por pouco que ela não pegou e acabou ficando comigo E meu amigo, não gostou nada disso, nada, nada, nada Eu falo pra vocês que fazer esses vídeos aqui no canal, dá problema Fazer esses vídeos aqui no canal, deixa o pessoal bravo comigo Vocês não tá me entendendo, o Beox me arruma, tá ligado? Mas hoje, eu tô aqui pra fazer o seguinte Muita gente tá pedindo pra gente chegar no Dentinho e perguntar o que ele achou de tudo isso Se ele ainda tem coragem de voltar com essa ficante, se ele ainda tem coragem de ficar com ela de novo Se ele ainda vai conversar com ela, a gente não sabe E pra isso, eu tenho uma missão, que é tirar essas informações do Dentinho Vai ser um pouco difícil, sabe por quê? Porque, galera, ele tá muito pistola com essa história da menina, é sério Tipo, não é uma história normal Pra quem não sabe do que eu tô falando, o vídeo é esse daqui, ó Vai tá na descrição aí, você acessa e assiste Que você vai entender do que que eu tô falando, tá ligado? Qual que é o B.O. Agora, o negócio é o seguinte Antes da gente descer lá embaixo e pedir a opinião pro Dentinho Eu tenho que esperar, por quê? Porque o Eduardo, ele trouxe uma galinha aqui pra casa Eu não sei que louca que deu no moleque, tá ligado? Ele trouxe uma galinha Tem uma galinha ali embaixo, vem aqui que vocês vão ver Vai? Se bagulir, a gente correu atrás da galinha, a gente tá trebado Soltou a galinha? Soltou a galinha A Karen só quer filmar, vai lá com a galinha Ai, não, Mike, para! Não, vai você cata a galinha lá, ó Pô, ela vai, ela vai fudir Ela já cagou Não, 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 para, para, Mike Para, para Vou cagar a galinha Vou cagar a galinha Ai, não, eu tô... Ai, não, eu tô... Ô, Mike! Ô, Eduardo, me ajuda aqui, ó Você cai a galinha com o corpo Não tem que parar de ficar no chão junto com a galinha Por que você não correu atrás da galinha? Não, eu corri atrás dela, você não viu que eu que joguei ela na piscina sem querer? Galinha é mó, mó mansinha, mano Ela é de estimação É só que vive de carne É a galinha que vive de carne Não, ali, fi Por que você tá com medo da galinha? Ai, porque Deus me livre, né? Não gosto que nenhum bicho que fica batendo asa e que, ah, não dá um negócio Olha lá, ó, olha lá o bicho ali, ó Você não tem umas amigas assim? Ah, tem várias, né? Eu tenho Não sei, né? Não sei, vai que... Não posso dar nome Dar nome não pode, né? Solta ela pra ela correr pra alguém pegar, vamos ver Ah, tá, não sai de novo, não Ela quer ir ali, ó Ela quer ir ali, ela quer esses carros Solta ela pra ela esses carros Não tem que ficar no seu colo, não é o Jack Essa galinha vai dar trabalho pra eles Vocês ficam vendo, mano E detalhe, as meninas ali, mano Tá tudo cagando de medo da galinha, velho Tão cagando de medo da galinha Vamos fazer o seguinte Vamos esperar eles terminarem esse vídeo E eu vou chegar no Dentinho Vamos tentar pedir a opinião dele Sobre tudo isso que aconteceu Se é o seu ex-ficante Eu não sei o que ele vai falar pra gente Bom, vamos ali, vamos ver Vamos na moral, tá ligado? Eu acho que o Dentinho vai falar com a gente numa boa Ele não vai ficar pistolado, não Vamos, vamos, vamos ver Vocês estão botando papo em dia aí, a vizinhança? A gente está falando da galinha Da galinha? É que o Eduardo foi lá buscar uma calça Pra procurar a galinha dele Meu Deus do céu Ele perdeu a galinha? Perdeu a galinha E o C perdeu a ficante? Ah, se fosse só a ficante Ficante, celular Aconteceu tudo na minha vida Você pode tirar um minutinho pra falar com a gente? Demorou lindão A galera aqui do meu canal Que ele está querendo perguntar aqui O que você tem a dizer de tudo isso? Ixi, eu estou querendo correr disso aí Mas pra vocês eu falo, demorou? O que você tem a dizer, Dentinho? Muita gente está pedindo a sua opinião Porque tem muita gente falando o seguinte, Dentinho Eu tenho que jogar a limpa aqui contigo também Teve muita gente que condenou a atitude da menina Falou que ela é interesseira Que ela não presta, entendeu? Mas tem uma galera aí que está comentando também Que você não podia cobrar Porque você não assumiu ela como namorada Mano, o que você tem a dizer sobre isso? Galera, o que funciona é o seguinte A questão é o que? Você fica com uma pessoa pra quê? Pra você ter um relacionamento, certo? Pra você começar a namorar Para depois de namoro Você noivar, casar, ter filha, etc Fazer uma casa, uma família, certo? Então, se eu estou ficando com a menina Eu esperava disso dela Pelo menos algum ano Tipo, pelo menos isso aí, né, meu? Agora, se vocês acham que você ficar com uma pessoa É só ficar por ficar Pra mim não é assim Eu fico com uma pessoa Porque eu gosto da pessoa Você está entendendo? Agora, outra coisa, Dentinho Outra coisa que eu quero saber Não é nem a galera A galera não me perguntou disso muito Mas eu quero saber Ela falou no vídeo Que tinha ficado já com dois amigos seus, tá ligado? Antes dela me conhecer lá no mercado A gente fazer o teste com ela Falou que tinha pegado dois amigos do Dentinho E eu queria saber, Dentinho O que você tem a dizer sobre isso? Dois amigos Você descobriu quem que é os caras? Quem que é quem? Se é verdade isso que ela falou ou não? Deixa eu falar pra você Eu não descobri quem que é os caras, tá ligado? Mas pra mim A minha consciência está limpa Eu fiz minha parte Você fez sua parte Eu chamei você pra você fazer um negócio lá Pra mim saber de qual que era da mina Isso aí pra mim vale mais do que A própria mina, tá ligado? Porque querendo ou não Se ela ficou com outro parceiro meu E se esse parceiro meu deu lado pra ela Ele também é um... Não é parceiro, né? Não é parceiro, né? Então tipo assim Um amigo assim pra quem é inimigo, né? Agora eu tenho meus parceiros aqui perto Aqui você sabe com quem eu converso mais perto Já é, isso aí, mano Agora cada um sabe o que faz, né? Eu tenho minha mente limpa Eu fiquei com ela Pra mim ter uma coisa com ela Tipo a mais, tá ligado? Mas não deu certo, beleza Vou fazer o que? Vou ficar se matando agora por causa de um... É, mas que deu vontade Nossa senhora Que eu fiquei nervoso Eu fiquei, hein, velho Que eu vou falar pra você Aquela menina me deu trabalho, mano É, eu também concordo com o Dentinho, tá ligado? Infelizmente ele não conseguiu descobrir Quem que são os amigos dele Que ela disse que ficou A gente não sabe ainda nem se é verdade Tá ligado? Ô Dentinho Você acha que é verdade? Você acha que ela ficou mesmo com dois amigos seus? Ou ela ficou brava na hora Porque a gente fez o teste E quis causar no seu ouvido? Tá ligado? Na hora que ela viu que a gente tava trolando ela Que a gente tava fazendo um vídeo Será que ela não falou isso? Só pra, sei lá, impactar mais você Te deixar pra baixo? O que você acha? Tio, eu vou falar pra você Pode ser que sim, pode ser que não Como que eu vou acreditar na palavra dela? Se sendo que ela tinha falado uma coisa pra mim e tal De como que ela era E me mostrou totalmente a contrária Querendo ou não Tipo, eu pedi pra você fazer o teste com ela E ela saiu com você Agora como que eu vou acreditar nela? Você tá entendendo? É verdade Aí é complicado Não tem como eu também julgar alguém que se fala meu amigo Eu não sei Pode ser que sim, pode ser que não Você sabe que existe mil pessoas pra fazer isso aí Nisso aí eu tenho que concordar E muito, tá ligado? Porque mano Às vezes você tá lá ficando com uma menina bonita E tem muito amigo seu Que só fica de olho gordo, tá ligado? Os amigos verdadeiros Conseguem olhar essa mulher como um homem Não olha como uma mulher que pode ser a namorada dele Ou ficante, tá ligado? Eu mesmo Eu não me vejo ficando nem namorando Com nenhuma menina que já namorou amigo meu Que já teve um caso com algum amigo meu É complicado, tá ligado? Mas uma coisa que eu também quero saber, Dentinho O negócio é o seguinte Depois de tudo isso aí que aconteceu, tá ligado? Deu todo esse bafafá O que você acha? Você acha que de repente você volta a conversar com ela Você pode voltar a ficar com ela De repente se conhecer de outra forma Não sei Dá sua opinião, Dentinho Tio, eu vou falar pra você Ela até me mandou mensagem Só que eu peguei e bloqueei ela de tudo Instagram, Whatsapp, Facebook, Messenger, tudo Mas você não quer nem saber dela? Não quero nem saber Porque como que eu vou querer uma pessoa assim do meu lado? Eu não sei A menina mentiu pra mim logo No começo você acha que depois vai ser a mesma coisa? Nos começos dos dias Pode sim Ela mudar Finge que ela é boa Mas depois ela vai Desgrama com tudo E eu vou fazer o que na minha vida? Mas você acha que não vale nenhum votinho de confiança? Não vale, não vale Eu sou... Pra esses votos eu não... Eu não dou Pra mim deu uma mancada comigo e já era É, eu acho que nosso amigo aqui ó Tá bem chateado com a menina, tá ligado? Tipo, ele não tá nada confortável com o que aconteceu Ela deu mancada Ela ia dar mancada Porque eu sinto que se eu fosse mais pra cima Eu tinha conseguido alguma coisa Eu acho que sim Você acha também, Dentinho? Que se eu tivesse ido pra cima De repente, dado uma ideia mais forte Isso aí eu tenho a plena certeza Primeiro que ela entrou dentro do teu carro Ela nem te conhecia Você conseguiu Tipo, colocar ela dentro do teu carro Em questão de... Sei lá Pelo que eu assisti no começo do vídeo Foi em questão de... Segundos Segundos, cara Ela entrou dentro do carro e pronto, tá ligado? E eu lá na casa esperando que nem... Tipo, mano... É complicado, né? É complicado Como que eu vou... Pelo amor de Deus Esses negócios é foda E inclusive Tem um amigo meu pedindo Pra me testar a fidelidade Da namorada dele É namorado Não é nem ficante, tá ligado? Eu não vou falar o nome dele aqui no vídeo Pra não expor a situação Porque eu não sei ainda Se a gente vai fazer isso Meu amigo tava me pedindo Falei, ó Eu vou ver lá no canal Vou ver o que eu posso fazer Porque a gente testou a fidelidade Da ficante do meu amigo E ele ficou bem abalado com isso E eu não quero que aconteça isso com você Mas se for o caso A galera do meu canal quiser E você estiver preparado Meu amigo A gente vai fazer Você acha que vira fazer de novo esse teste? Tio, fala pra você É um teste complicado Sabe por quê, Dentinho? Vou te explicar Por que que é um teste complicado É difícil esse tipo de vídeo Por quê? Porque o resultado é uma pessoa Que fica pra baixo Né? Geralmente é o namorado ali Que foi corno Desça daí, Dentinho Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí É complicado, galera É complicado, tá ligado? Dentinho é meu brother A gente testou a fidelidade dela Eu falei pro Dentinho Fica de boa, tá ligado? Que não vai dar nada Você vai pegar a vida que segue Você vai conseguir outra menina Pra ficar Pra beijar na boca Pra sair de mão dada De repente até ser a mãe De seus filhos Amém É não? É, ué Boa sorte, meu amigo No que você precisar Não é, molecão Ó, obrigado Você mostrou a pessoa Que ela era pra mim É nóis, tá ligado? Ó, galera Quem precisar É só contar com esse cara Que ele descobre na hora Não tem erro Realmente Não tem erro Porque esse tipo de coisa É um tipo de coisa Que afeta todo mundo Tá ligado? Eu acho que todo mundo Às vezes precisa De uma ajudinha desse tipo Dessa vez Foi o nosso amigo ali Dentinho Mas bom Por hoje é só Lembrando aí Pra você que não tem Essa camiseta O boné do canal Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link Da descrição Quer dizer No segundo da descrição Eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando muito Mas muito rápido Então corre lá E garante seu produto 021 Beleza? Bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui Tchau